E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de ar que acende de ao lado do meu sempre do... Nossa, nossa que selvagem! E aí, ao lado do meu sempre do Abel! Ó, lembrando gente que tá rolando esse rebolado, mostra o rebolado de novo meu anjo, mostra o rebolado. Tá rolando esse rebolado, né, só pra gente admirar essa beleza anatômica, olha aí que maravilha! Gente, o canal do Abel tá na descrição, pra quem não tá assistindo a série, corre lá, que tá rolando uma série aqui no meu canal e no canal do Abel ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes, tá? Bom gente, o que que aconteceu? Vocês sabem que os servidores de ar que acende de estão bem instáveis, né? E a gente teve que o aipar o servidor que eu estava fazendo a nossa série, que era o servidor de apoiadores, tá? Logo isso vai normalizar, a gente sabe disso, mas não podemos parar de produzir conteúdo pra vocês. Então eu e o Abel ficamos o dia aqui farmando e construímos esta casinha aqui, gente, ó, semelhante à que a gente tinha, tá? Logicamente... Farmar 200 palhas... Não, ai, Tongo, não fala assim da minha casa, só porque ela é de palha. Mas enfim, gente, tá aqui, então, farmamos a nossa casinha, tentei fazer o mais próximo possível que a gente já tinha e domesticamos um piteirinho que tava aqui ao redor no vale. E é isso, gente, vamos continuar aqui e outra coisa, tá, gente? Esse personagem que eu tô usando aqui é o mesmo personagem que eu tô usando em lives, então o nível do meu personagem tá nível um pouquinho mais alto, mas isso não vai interferir também. A gameplay vai ser a mesma, beleza? Bom, então é o seguinte, gente, a gente parou na parte em que a gente domou um piteiro, Abel, e que a gente não tem quitina. Agora a gente tem por objetivo, gente, fazer a cela do piteiro e tentar pegar mais um, meu anjo. Vamos tentar pegar mais um piteiro? Aí a gente tem os dois, né, gente? E daí sim, o Abel consegue sobrevoar pelo mapa e eu também, beleza? Tô fazendo umas flechas aqui, meu anjo. Ó, deixa eu te jogar aqui algumas. Vou te jogar metade dos narcóticos, tá? Aí, ó, tô. Pode pegar aí no chão. Beleza, partiu, galera, meu. Agora que eu vi que eu não fiz porta pra casa, né? Mas tudo bem, ninguém vai me roubar. Ai, ai, ai. Tá bom, vamos deixar um pouquinho de narcótico aqui no inventário. Meu anjo, você tá preparado? Sempre. Então, partiu! Vambora, meu anjo, ó. Vamos sair por aqui. Você me segue pra gente tentar ir junto, tá? É, deixa eu só pegar a flecha normal aqui na mão. Mas já tá, já. Boleadeira. Fechou. Bota no arco, na mão não adianta. Nossa, mas tá engraçadinho, né? Ah, cadê a praça é nossa? Nananana. Será que tá dando torpor ainda, será? Hã? Tá dando torpor ainda, será? Tá, né, Abel, joga. Tá, né? É, trodões. Ai, tô com fome, com sede. Tô com sede. Ih, o que é isso? Ai, Castor, que susto. Vamos lá. Então corre, meu anjo. Let's go, let's go. Agora é corrida, hein, Abel. Corrida. Vamos lá, acelera. Eu não vou morrer de sede. Ih, aí, ó. Escureceu. Ih, escureceu. Não é por causa da sombra. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aê. Ih, tcharam. Ih, olha aí. Nunca mais, Abel. Nossa, que maravilha, gente. Então, né. Eu consegui. Eu consegui. Ai, 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 caramba. Sai, bicho. Tem piteiro aí. Pera aí que eu tô tacando fogo nos bichos. Churrasquinho de formiga. Lá na Tailândia o povo come, hein. Sai, bicho. Nossa, cara da louca aqui. Então, eu vou pegar agora a Kitina aqui, Abel. Matei todas. Tá, pega com machado. Só pegar. Opa, machado, gente. Sabia desde o começo que era machado. Nossa, ó a bicharada louca. Cadê? Ih, Abel, perdi. O quê? Os bichos aqui. Ah, tá aí no chão. Eles são muito pequenininhos. Não dá pra saber onde eles estão. Segura alt F1, F2, F3, F4. É, sai daí. Ih, ó o Dilo. Ó o Dilo. Couro, couro pra nós. Tão precisando. Morre, Dilo. Boa. Aí, ó. Mais um Dilo, amor. O track mataram um Raptor. Eu vou pegar o track. Ah, boa. Pega aí. Nossa, o track tá... Olha o track. Escalando tu. Cuidado, Abel. Tem ladrãozinho aí do lado, hein. Ah, eles vão matar o Raptor ainda, né. Não matou. Ah, boa. Ixi, a gente nem fez o machado de metal ainda, gente. Quero ter metalzinho aí. É, as pedrinhas do rio. Foi aí que eu farmei, aham. Ô, senhor track, com licença. Muito obrigada. Aí, ó. Vamos farmar esse cara aí, ó. Boa. Aí, gente. Topzera. Cadê o piteiro que você falou, meu, Ejo? Tava indo na praia, peraí. Ah, tá. Na praia. Tava aqui. Tava aqui no desdício. Na praia, Dizabel. Ah, será que pra cá? Aqui mesmo? Tava aí, junto dos bichos aqui, sei lá. Ah, lá no céu. Eu não tô vendo ele. No céu, hein. Ah, tá lá mesmo. Provavelmente, tá caro ele. É, então. Ó, eu vou deixar pronta aqui, no meu inventário, a flecha de torpor. Tem mais um... Ah, tem um monte lá do outro lado. Ó, mais um lá, ó. Ai... Como eu queria pegar vocês. Ai, eu... Vamos atravessar, Bel? Vamos atravessar? Aonde, carno? Mais pra cá, pra direita. Tá, eu vou atravessar o rio aqui, enquanto não tem nenhuma piranha. E vamos lá, vamos lá, gente. E lembrando, gente, deixa teu like se você está curtindo essa série maravilhosa. Olha lá. Tá descendo. Tá descendo, Bel. Vai. Vai, bicho. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não vou, não. Não vou, não, não vou. Não sei o seu nível, mas é você. Uh, 5-5. Boa. Nível bom, meu, Anjo. 1, 2, 3. Aê! A Bel tacou. 4. Então foi 4. Agora, meu Anjo, prime pra ele a gente tem que conseguir, hein? Tem um carno ali, ó. Vai morrer pra ele, provavelmente. Aonde, carno? Aqui na frente. Ah, boa! Olha o tanto de mosquitinho, Bel. Vai na água que ele é o bracinho. Ele é devagar, né? É. Você acha mesmo? Isso aqui tá mais pra um yute. Ele tá brigando com um filhote de tartaruga, Bel. Tadinho. Saca ele, então. Vai. Morre, carno! Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Isso! E o kitim? Pega a tartaruguinha, Bel. Tartaruguinha? Pega a tartaruguinha. Ih, carno. Carno não, Raptor. Pera aí, não posso deixar ele farmar. Volta aqui, volta aqui, meu anjo. Eu tô com boleadeira. Boa! Nossa! Ele quebrado, né? Morreu. Aí, ó. Boa! Tá, bebezinho, desculpa, mas você já tá morrendo mesmo, entendeu? Você já tá morrendo e eu quero kitina. Pegou bastante? Tem mais nos kitina atrás. Então, eu vou pegar mais, né? Vamos ver se o bebezinho dá bastante? É, com machado normal. Ó, dá bom, Bel? 35 mil. 35, mas com machado de... É, pega essas pedrinhas de rio mesmo, verdade. Tá. Consegui pegar a prime que a gente precisava pro piteiro. E agora, vamos lá. Ah, tem mais um piteiro ali, hein? Ó, mosquitinho aqui no chão também. Ó aí, galera. Vamos fazer um churrasquinho? Ó o churrasquinho, meu anjo. Ó, quer ver, ó? Churrasquinho! Churrasquinho! Morre, cão! Aê, galera! E farma com machado. Gente, machado é couro, kitina, queratina. Picareta é carne. Então, vai pegar mais prime, entendeu? E mais carne normal também. Tem mais um. Tem o quê? Mais um aqui. É o quê? Formiga? É. Formiguinha. Tá. Vamos pegar mais água. Eu quero ver onde é que tá o piteiro agora. Onde é que... Aqui, ó. Piteirinho aqui! Mais 40. Acho que tá até duas selas, hein? Nossa, olha quanta prime, Abel! Quem? Ai, que o bebê tartaruga também dá! Vai, Doma! Tá quase! Vai lá, piteirinho meu! Olha aqui, mais um! Eu vou derrubar. Galera, piteiro nunca é demais. Piteiro nunca é demais. Nível 15. Ah! Derruba aí, meu anjo. Não vou nem... Aí, ó. Caiu, gente. Caiu. Pronto. Ó. Coloca aí a carninha. Fechou, galera! Vou tomar mais água. E, ó, mais mosquitinho aqui, hein? Mosquitinho, mosquitinho, vem. Eu acho, Abel, que nessa montanha aí tem obsidiana. A gente precisava de obsidiana, galera, na base. Apesito? Então, não sei se é tão... Cadê o outro piteiro? A gente derrubou dois agora só, né? Tem. Tá, então tá certo. Tá certo, então. Então tá. Tá aí os piteiros. Vamos tentar, Abel? Vamos tentar subir ali? Deixa eu só fazer mais flecha. É... Fibra e palha. Palha aqui. Deixa eu pegar aqui. Palhazinha. E agora um pouco mais de fibra aqui, ó. Aí. Fazendo flecha, né? Tá. Que daí se tiver alguma coisa ali, a gente já, né... Já acaba com a vida dele. Aí, ó. Eita! Beleza, gente. Ó, eu deixo fazendo flecha com o inventário fechado. Isso evita de crachar, porque eu estava crachando muito quando eu estava craftando algo dentro do inventário, com o inventário aberto, no caso, né? Pronto. É... Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Partiu, meu amor? Bora! Então vamos. Me siga, então. Aqui, ó. Pra cá. Vamos lá. Nossa senhora. Que era a montanha de fita, a gente pegava metal. Isso! Tem cárcarodontossauro e tal. Meu, olha que assustador isso aqui. Calma aí. Deixa eu ligar. Aí, aí, aí. Então... Ué? Aqui, ó. Aqui. Pra esse lado de cá. Tô indo. Tô entrando nos buracos aqui. Aí, consegui subir. Eu acho. Não. Aqui, agora sim. Achei. Sobe, mas demora. Beleza. A Bel tá vindo atrás ali, gente. E vamos ver se a gente acha alguns recursos legais aqui. E... Tô escutando o que eu não quero. Argentáveis, pelo jeito. Tá bom saber que tem aqui. É. Tá. Estamos aqui em cima. Que susto. Tá. Beleza. Ai, tô com sede de novo, cara. Tchau, também. Nossa senhora. Falta fibra. Tá. Tá chuva. Hã? Chuva. Ah, nunca mais. Você consegue fazer um odre ou quer que eu faça pra você? Eu consigo. Então tá. Tô fazendo dois odres pra deixar guardado aqui, então, gente. Ó, é sempre importante fazer uns odrezinho e levar no inventário, não é mesmo? Ele vaza água, tá, gente? Por conta que ele é furado, né? A gente fazer mais que um, eles vazam junto, né? É. Mas dá pra tomar um e depois tomar o outro. É, tem bastante aguentado. Olha, acho que eu tô vendo aqui em cima já. Aonde? Cara, tá muito bonito essas montanhas. Tá. Olha que lindo, gente. E tá chovendo agora? Aqui, ó. Aqui. Sério? Aham. Ô, louco! Olha aí, obsidiana! Boa, meu anjo! Boa, boa! Aí, gente, já podemos cortar os cabelos e decorar os nossos cabelos. Vamos fazer isso hoje. Ah, tá. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Tá. Quer subir mais? Eu queria cristal agora. Eu acho que cristal também vai ter por aqui, né? É, deve ter. Eu não tô vendo nem um tigre. Eu tô até feliz demais. Ó, sabe o que a gente vai fazer? Ah. Paraquedas, parece. Ah, adorei a ideia. Ah, adorei a ideia, meu anjo. Não sei paraquedas. Fechou, combinado, então. Vamos fazer paraquedas. Só queria pegar um cristalzinho, sabe, galera? Um cristalzinho. Paraquedas estão prontas. Aí, ó, Beljoga. Boa, boa. Tá, não conseguimos subir. Ah, uma hiena! Corre. Uma só não tem problema. Agora é várias. Tá, vamos tentar sair daqui, então. Joga meu paraquedas aí. Já conseguimos o que a gente queria, tá, gente? Aí, eu vou escrever Barry aqui. Vou jogar fora isso aqui. Aê! Vamos lá, então, meu anjo. Descendo a montanha de paraquedas. Partiu, então? Vamos ver mais? Vamos tentar. É, em direção dos piteiros, exatamente. Vamos lá. Um, dois, três e foi! Caralho! Olha isso, galera! Descendo a montanha de paraquedas. Olha que imagem linda. Olha isso, galera. Que legal, sensacional. É, essa é a diferença aí de arque ascended, né? Tudo muito raiz. A gente usa mais os equipamentos, não tem pokebola, não tem tantas facilitações, né? Então, é uma forma bem legal aí da gente poder estar desbravando o mapa. Que legal, Abel. Tô descendo aí, hein? Ahn, o outro piteiro. Vê se o outro piteiro tá domando. Como é que aconteceu com esses piteiros. Acho que domou, né? Eu acho que esse símbolo aí é de domesticação, azul. É, tô domando, domando os dois. Domou os dois? Boa! Aí, junta os dois então aí, meu anjo, que eu já tô chegando. Tô chegando! No meio do mato, batendo nas árvores. Aí, 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 aí. Olha aí, ó. É, junta os dois, é chamar os dois, né? Aí, ó. Topzera, cheguei. Cara, que legal, gente. Descendo de paraquedas a montanha. Aí, agora, Abel, a gente tem um objetivo. O objetivo é chegar em casa com os piteiros vivos. É, aqui na frente. Ai, meu Deus. Vamos tentar chegar em casa com os piteiros vivos, galera. Aí, desmarquei. Show de bola. Olha! O quê? As moitinhas embaixo da água dão fibra. Eu falei no seu vídeo. Gente, as moitinhas embaixo da água dão fibra. Os corais embaixo da água dão fibra também. E dão pedra e até petróleo. Sério, tá muito legal isso. Vou apurar. Tá, Abel, é por aqui, ó. É por aqui. O valezinho. Tá, eles estão te seguindo. Eles não estão me seguindo. Então, fica de olho aí, tá? Cadê você? Eu tô te esperando aqui. Eu tô tomando handset. Tá. É, na verdade, é por aí. Eu sei. Lá, lá, lá. Vai na frente. Vai na frente, que os piteiros estão bem loucos. Show, galera. Agora temos três piteiros. Temos sela pra eles. Eu acredito que dê pra fazer a sela agora, né? Ih, olha o outro piteiro ficando pra trás. Ih, olha os piteiros bugando tudo, galera. Tudo louco. Aê, deixa eu pegar a palha aqui já. Ah, já desbugou, né? O outro, eu vou colocar o outro pra me seguir. Pode ir indo pra casa com esse aí. Beleza. Deixa eu ver. O outro tá... Tá aqui, ó. Vamos ver se ele vai te seguir. Ele tá indo atrás de você. Aí, ó, pinou. Só vem. Pinou, tá indo. Ele desbugou nas árvores, então tem que ir quebrando as árvores conforme vai passando. Vamos ver. Eu não tô vendo ele aqui, não. Tão aqui, tô aqui. Tão aí, boa aí, gente. Ah, tem nossa aqui. Ah, legal. Legal. Meu maior medo é você falar, opa, tem Teresino aqui. Aí não, né, gente? Não vai ser bem assim. Aí é, não vai ser bem assim mesmo. Vai ser bem mais triste essa frase. Tá bom. Chegamos na casa agora. Dropzinho que o Abel falou. Vamos aproveitar e pegar. Aí. Vamos ver o que que veio. Olha, limão, couro peludo e sela de aranha. É. Sela de aranha. É, couro peludo é legal. Couro peludo é legal. Cadê nossa casa? Meu Deus, é ali pra frente. Cara, tô tão pesada. É que eu tô levando madeira também, né? É desnecessário. Aí, ó. Aumentou muito a minha velocidade. Meu Deus. E o trike, hein, galera? Será que vamos pegar outro trike nessa série? Vamos tentar pegar mais um trike, né? Aí, tô chegando, tô chegando. Pergunta é quanto tempo ele sobrevive. Quanto tempo ele sobrevive. Essa é a questão. Aí. Topzera. Agora é só pintar o cabelo aí, meu anjo. Se puder pintar o seu cabelinho maravilhoso. Aí, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Aqui também. Show de bola. E agora vamos colocar aqui as carnes, né? Vou escrever carne aqui. Guardar tudo na geladeira. Ih, não coube. Vai, carne. Entra aí. Por algum motivo não foi, gente. Vamos pegar aqui. Vamos colocando manualmente, então, ó. Aí. Topzera. Sela de aranha. Não vou usar, né? Mas deixa aí guardado. Meu, olha a luz batendo aqui, ó. Que loucura, cara. Que lindo. Que legalidade. E agora a selinha de piteiro. Vamos ver aqui, ó. Piteiro, gente. Couro, quitina. E fibra. Couro, quitina. E fibra. Mais couro? Caramba. Aí. Duas celas. Beleza. Nossa, Bel. 230. 230 couro pra fazer cada uma. Parece que aumentou. Ou é eu que tô... Que tô... Sem recurso na base mesmo. Acho que tá sem recurso na base. Eu acho, né? Paranama todinho, né? Eu acho. Aí, ó. Vou fazer três celas de piteiro. Quero deixar os três prontinhos pra poder usar. Ah, tesoura, galera. Tá aqui, ó. Tesourinha feita já. Aí. Tirei a fibra do inventário. Ê, Medusa. Ó, Bel. Foi com Jesus. Tchau, Bel. Tchau, Bel. Tá descansado. Vai dormir um pouquinho. Vou colocar a sela nos piteiros aqui, gente. Nossa, os piteiros são igual. Impressão minha. Ah, não. Ah, é. Muda a asa. Muda a asa. Aí, ó. Dois piteirinho. E cadê o outro? Tá por aí. Acho que tá do outro lado do mundo. Atrás ali, né? Não. Atrás? Ih, que susto. Que barulho de argentaves. Ué? Cadê o outro? Do outro lado lá, não tá? Na frente dos outros. Então, dois. Na frente do portão? É. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem dois. Aí, ó. O Abel tá vendo aqui um piteiro. Eu não tô vendo nada. Ah. Segusa geek. Agora só pior, hein, gente. Aqui é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Já não enxergava bem antes no jogo. Agora piorou. Aí, galera. Três piteirinhos selados. Não são os melhores piteiros do mundo, né? Mas, ó. Nem de perto. Nem de perto e nem de longe, né? Fiz três, óbvio. Não precisava fazer uma abaixo. Não. Tá tudo aí, ó. Tudo com sela. Agora, vamos fazer o filhotinho de novo, né, galera? Bom, nem me lembro se eu fiz filhote da outra vez, né? Mas vamos fazer. Comportamento ativar. Ah, é. Não tinha sela pra aproximar eles, né? Aí, gente. Prontinho, ó. Tá acasalando os nossos piteirinhos. Agora, vamos pintar o nosso cabelinho, tá? Só pegar a tesoura na mão aqui, gente. E a cor no inventário, que tá aqui dentro, ó. Pega aqui a tinta. Botão direito. E você escolhe o cabelo, ó. No meu caso, gente, como eu tô usando a mesma personagem da série, eu já havia pintado o cabelo, tá? Mas você pode selecionar aqui a região de cor. O estilo do cabelo também, ó. Que você quer. Olha só que lindo esse rabo de cavalo. Um supla. E eu fiz uma enquete durante a live com a galera. Em qual cabelo eles gostariam que eu deixasse, né? Que seria o rabo de cavalo ou se seria o solto, que é esse daqui, ó. E vocês, né? Vocês é a galera que votou na live e falou que o solto era mais bonito. Então, eu decidi deixar o solto. É, vou deixar aqui na mesma manhã de casa. Se você queira pintar agora, se não quiser também. Não tem bobrema, não tem bobrema. Aí, ó. Vamos colocar no piteiro estamina, gente. Então, esse aqui é uma fêmea. Esse aqui é um macho. E esse aqui é um macho. Ah, então esse aqui já vou desativar o acasalamento. Porque esse aqui é o mais ruinzinho, gente. Esse aqui é o mais ruinzinho. Vou deixar desativado. E os bons são os bons, né? Ainda até dó de falar isso. Esses daqui, ó. Eu vou ativar. Estão acasalando, ó. Nível 85 e nível 57. E eu vou pegar esse aqui que não tá sendo usado. E vamos pegar aquele drop ali na frente, tá? Aqui. Ah, gente. Aqui, ó. Aqui tem a caixinha de XP que a gente já pegou. Peguei. Agora tem... Meu! Se ela é do crocodilo javali, é isso? Crocodilo imperador, Abel! Boa! Nossa, galera! O javali não tem nesse mapa? Acho que não. É no Scorchard que apareceu. Ó, vou pegar a caixinha de novo aqui pela... 20ª vez. Foi no Scorchard, então, que apareceu o javali. Eu nem... É, pior, né? No Scorchard tem muito. Não, e tem no Panto Norte. É? Agora, eu acho que tem no Panto. Ai, Piteiro, anda aí, por favor. Tô viajando. Deixa eu jogar esse aqui, galera. Eu já pego de volta. É só pra miupar ele aqui, ó. Porque é aqui no cantinho. Quebra a árvore, Piteiro. Ah, quebrou. Olha aí. Quer vir pegar a caixinha de XP? Ah, já vou aí. Beleza, meu anjo. Já vou aí. Aí, ó. Acho que eu peguei a caixinha de XP com o Piteiro. Aí, ó. Pegar aqui. Em cima do Piteiro, gente, você dá XP pra o seu personagem e pro Piteiro. Vamos ver se aqui no Ascendant vai ser assim também, né? Você já tinha pego, não? É, eu peguei antes da gente mudar pra cá de volta. Ó, gente. Piteiro é só estamina pra gente viajar pra lá e pra cá. Ainda mais esses que são níveis baixos. Vocês viram o tanto de nível que ele upou? Upou 16 níveis, então é muito top. Olha lá o Piteiro vindo andando. Mas é um vadio. Pare com isso. Tá ficando louco? Tá, agora sim. Mas. Boa. Aê. Vem. Vem, bichão. Aê, agora tá vindo. Vamos ver o nosso ovinho lá, hein? No próximo EP eu já vou mostrar pra vocês. Ah, deixa eu tirar agora a minha toquinha, né, gente? Aqui, ó. Aí, ó. Bonitinha. A toquinha bonitinha. E a sede pegando. Aí, tamo subindo aqui já, ó. Aí, vê como que tá o thumbing deles, meu anjo. Thumbing não. O progresso de ovinho. Aí. Chegamos. Já? Que rápido. Aê. Cadê o ovinho? Isso é cocô, meu anjo. Não, tá eu. Ah, o cocô tá dentro do... Aí, ó. Vamos ver. Muito quente. É, galera. Não vamos poder chocar por enquanto, né? É, bem enjoadinho. Meu, a gente pegou sopa de Enduro, Abel. Que legal. Você acha que jogar agora dá certo? Vamos testar. Muito quente. Incubando. Aí, ó. Nove minutos, galera. Então, no próximo EP, teremos o nosso primeiro filhotinho. Mas, galera, o vídeo de hoje, então, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido aí no nosso episódio. Não esquece de correr no canal do Abel, que tá aí o link na descrição, pra assistir a nossa série lá também. Isso aí, meu amor. E aí, galera. Obrigado, gente, pela companhia de vocês. Até a próxima aventura. Valeu, seus maravilhosos. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.